Eu quero fazer um convite muito especial para todos vocês, queridos arquidiocesanos. Na próxima quinta-feira, 17 de setembro, teremos um momento de formação sobre bioética católica às 20 horas, transmitida pelo YouTube da nossa arquidiocese. O assessor será o padre Elias Ramalho, da Diocese de Patos. Participem e vocês vão aproveitar muito desse momento formativo.